Hoje teremos música do dono do canal, onde eu faço uma avaliação ou conto uma história sobre as minhas composições do bazar. E hoje eu trago pra vocês uma música que eu não gostaria de contar a história porque eu não sei como contá-la sem comprometer todo o meu canal. Não sei o que eu falo sobre isso. Enfim, mas vou contar, vou contar tudo. Mas antes eu quero avisar que no Spotify e todas as plataformas digitais, você encontra as minhas composições. Pra você que quer tocar as minhas músicas, você pode adquirir nesta fanpage. Deixei o link aí embaixo pra vocês. Bom, a música em questão vem de uma trilogia. É a primeira música dessa trilogia e essa trilogia se chama Marianos. Marianos Trilogia. E eu tinha por volta de 22 aninhos. Estava vivendo os meus primeiros amores. Meus primeiros amores. Eu realmente estou muito tímida pra falar sobre esse assunto. Bom, trata-se de um menino. Sim, esse é o sobrenome dele. E quando eu ouvi ele pela primeira vez, eu falei, mano, é a coisa mais linda que eu já vi na minha frente. Porém, vou sofrer. Porque eu sabia que eu não ia conseguir ficar com ele, enfim. Mas o que o Franz faz com isso? Quando eu tenho amores não correspondidos, a gente vai ao piano e cria uma música e canaliza esse sentimento. Que poderia ser uma depressão, poderia ser drogas. Todo mundo lida de uma forma. Eu sempre lidei com composições para essas pessoas que eu queria muito ficar com elas. E dar todo o meu amor, que eu estava sensinho. Então a gente transforma em música. Assim surgiu a trilogia Mariana. A primeira música dessa trilogia eu compus no dia que eu ouvi ele. Assim, que eu comecei a escrever. Quando eu voltei pra casa e falei, mano, nossa, que lindo. Estou no céu. E a música tem muito pedal. Eu escrevi muitos arpejos bonitos. Porém, ela tem um tom muito triste. Eu acolho que, tipo assim, o que está por vir é sofrimento, Franz. Você vai sofrer. Então escute a música de hoje sabendo que trata-se de um menino muito bonito que não me correspondeu. Porém, eu transformei numa música bonita, porém triste. Porque ele é bonito, mas é triste e eu não poderia ter ficado com ele. É isso a música. Bom, se ele estiver assistindo, um beijo pra você. Já te superei, tá? Fiz uma música e superei. Vamos lá. Primeira música da trilogia Marianas, por Franz Ventura. Se ele estiver assistindo, um beijo pra você. 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 Legenda Adriana Zanotto